Olá pessoal, eu sou o Roberto e esse é o meu filho Davi. Então, hoje a gente vai fazer uma atividade chamada coordenação motora e equilíbrio. Mas antes, se você está chegando agora, se inscreve no canal, curte os nossos vídeos e compartilha. E aí, pede mais outros vídeos que você tiver que assistir com a gente aí. Fica ligado nos próximos vídeos. Então, vamos lá no jogo de hoje. Coordenação e equilíbrio. Pode cair. Você pode brincar isso com a sua família. Viver legal em casa, é bom para exercitar a coordenação motora. Ou para fazer ginástica na mão. Não joga em puxão se você está perdendo. Você pode jogar com três pessoas, com quatro balões, com muita dificuldade. A criatividade é sua. Não joga em puxão se você está perdendo. uma raquete com uma caixa do papelão da caixa de leite é bem fácil o balão você pode usar uma sacolinha plástica do mercado a crítica é sua deixe o seu like se inscreva no canal a e a a